Sim, é possível ouvir as batidas do coração com sete semanas. O ouvir as batidas do coração, ele tem uma indicação, ele normalmente é indicado quando tem uma indicação específica. Para ouvir as batidas do coração com sete semanas, é possível e mais enquanto indicado por uma indicação clínica. O que se faz é colocar o Doppler e aí talvez a gente ouve as batidas do coração. Muitos pais, eles vêm andando super ansiosos e eles não se satisfazem em apenas a gente colocar o modo M, que é aquele modo espectral, ou eles veem, os pais veem na tela da televisão o batimento cardíaco, a área cardíaca se movimentando ali. Então, é possível sim ouvir as batidas do coração com sete semanas. A sociedade de ultrassonografia, ela recomenda que se utilize o protocolo ALARA, que é usar o mínimo de insonação possível, tanto quanto o necessário para o diagnóstico. Então, é usado sempre com uma certa reserva, com uma certa parcimônia. Quando coloca o Doppler e para ouvir as batidas do coração, então coloca um período muito curto e bem rapidinho, só para mostrar para os pais que os batimentos estão presentes, estão rítimos e estão normais, para evitar tomar exposição maior em nenéns muito pequenos. Às vezes, o embrião tem, o embrião de sete semanas, ele até vai ter nove milímetros e meio, mais ou menos. Então, é bem pequenininho. Mas, na ideia, já de quatro, cinco milímetros, é possível também já ouvir as batidas do coração. Nesses casos, também está mais ainda indicado esse uso do protocolo ALARA. E, mais para frente, oito, nove semanas, não tem problema. Aí, você pode deixar com o Doppler insonando ali a região do coração, para os pais ouvirem, eventualmente eles querem gravar também a região do coração, sem problema. Eles, muitas vezes, querem documentar isso aí, porque é um momento de muita emoção. Eles querem guardar esse momento em uma recordação e ter para eles, até para mostrar para o nenê, para a criança depois que ela crescer. Gostou desse conteúdo? Então, deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!